A gente teve o privilégio de ter uma visita muito especial na Fundação Prada. Vários espaços em que arte e arquitetura dialogam. Isso foi uma ideia acalentada há muito tempo pela Miúcha Prada e pelo Patrício Bertelli de oferecer a Milão e trazer a arte, a coleção particular deles, exposta de uma maneira revolucionária. O arquiteto do projeto é o Rem Kuhas, mas ele aproveitou originalmente uma destilaria e aí acrescentou novos prédios, mudou estrutura interna, tem um contraste entre novo e antigo. Uma das experiências de museu e de arte contemporânea mais inovadoras no mundo. O acervo é impressionante, então ele já valeria só pela arte. Mas aí você olha para o lado da arquitetura, é tão fascinante ou mais fascinante quanto. E acho que isso é a grande novidade que o Grupo Prada está oferecendo para as pessoas. É um presente para a cidade de Milão, que vive um ano excepcional. Você teve a Expo Milão, uma série de coisas legais acontecendo. Vou que recomenda. É um presente para a cidade. E aí